Música Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que permite a criação de distritos florestais no Estado. A proposta pretende estimular o desenvolvimento da silvicultura com plantio de espécies de crescimento rápido e vários usos. O texto prevê ainda a criação de um programa estadual de fomento florestal. Foi aberto o prazo para apresentação de emendas à matéria. Até o final da sessão, 46 modificações foram propostas. Já o deputado Iranildo Campos quer que o Estado implante um hospital geral na Baixada Fluminense. O texto define que a unidade hospitalar deve ser instalada no município com a maior densidade demográfica. O Estado também poderá fazer convênios com prefeituras e com o governo federal para viabilizar a implantação da lei. A proposta aprovada precisa passar mais uma vez pelo plenário. A deputada Cidinha Campos quer alterar a lei que obriga os supermercados a divulgarem o prazo de validade dos produtos incluídos em promoções especiais. A proposta prevê a aplicação de multa para quem descumprir a norma. O texto aprovado ainda precisa retornar ao plenário para mais uma discussão. Ainda na pauta, a proposta da deputada Marta Rocha, que cria regras para cadastro de usuários em sites de compra e venda de produtos novos e usados de terceiros na internet. O texto determina que o cadastro deve ter o nome completo, CPF ou CNPJ, endereço e e-mail. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A matéria recebeu uma emenda e retornou às comissões. Quando nós estávamos discutindo a questão do roubo de bicicleta, dentre as coisas que foram argumentadas pelas pessoas, pelos ciclistas, era que muitas dessas bicicletas roubadas estavam à venda na internet, né? E que havia dificuldade, o proprietário identificava o produto subtraído, mas tinha dificuldade de proceder a qualquer tipo de ação ou de notícia à polícia, na medida que nesses mercados da internet não havia minimamente a indicação de qualquer dado qualificativo. Então, a partir dessa reunião com ciclistas, nós entendemos de estabelecer minimamente parâmetros para atuação nos sítios de venda online. Aprovado ainda o projeto que altera a lei sobre a merenda escolar para alunos com diabetes. O deputado Rosenberg Reis quer incluir também a alimentação especial para crianças com intolerância à lactose. O texto aprovado retorna ao plenário para mais uma votação. O deputado Márcio Canella quer garantir o direito à amamentação durante a realização de concursos públicos estaduais. O tempo destinado à amamentação será compensado durante a realização da prova. A proposta, também assinada pelo ex-deputado Vaguinho, foi aprovada em primeira discussão. O regimento interno da Alerje pode ser alterado. O deputado Dionísio Lins quer proibir o porte de arma no plenário da casa. A proposta ainda pode receber emendas por mais duas sessões. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, eu decidi mexer na questão desse processo eleitoral no sentido de proibir no entorno, no parlamento e aqui nos gabinetes o uso de arma. E por quê? Temos uma bancada que a maioria absoluta é de policiais, que nem conhece o que é um parlamento. Foi no fenômeno do mito eleito. Não tenho nada contra eles, absolutamente. Mas quero que eles entendam, os parlamentares, ao tomar posse, que o regimento interno que ele vai receber os proíbe de andar armado. Ou seja, deixa no automóvel ou com ajudante de ordem, mas não poderá vir para o plenário nem para as dependências do legislativo com arma na cintura. Os parlamentares também aprovaram o relatório final da CPI, que investigou denúncias de desvio de armas no Estado. Os profissionais de saúde que fazem o acompanhamento de crianças com deficiência, transtornos de desenvolvimento e superdotação poderão ter acesso às escolas públicas e privadas. A avaliação poderá ser feita a cada três meses e a visita deverá ser agendada. O projeto do deputado Wagner Montes foi aprovado e precisa passar mais uma vez pelo plenário. O deputado doutor Julianelli quer obrigar a divulgação das despesas com locações de imóveis pelo Estado. O texto foi aprovado em primeira discussão. Me chamou a atenção numa visita da Comissão de Educação a Campos, que a coordenadoria alugava um imóvel que ocupava uma área imensa, uma casa imensa na cidade de Campos. E eu fiz essa denúncia na Comissão de Educação e o secretário, mais adiante, falou que tinha terminado o contrato e colocado a coordenadoria para funcionar num imóvel do próprio Estado. Então isso é importante. Como esse caso, muitos acontecem e nada melhor do que a divulgação pela internet, na frente de cada imóvel desse que é alugado, para que a população, tendo conhecimento, possa exercer o seu direito de fiscalização. E ajudar, inclusive, a essa casa, a Assembleia Legislativa, que também tem um poder fiscalizador, a evitar que abusos, desvios, possam acontecer em benefício da própria população. Casas de espetáculos, supermercados, estádios esportivos, entre outros, deverão instalar fraudários nos banheiros femininos e masculinos. O texto determina o prazo de seis meses para adaptação à lei. Quem descumprir a regra pode ser multado. O projeto do deputado Zaqueu Teixeira foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação, antes de seguir para a sanção do governador. Nós buscamos, através desse projeto de lei, obrigar os estabelecimentos a se adequarem para que os espaços também possam ser usados pelos homens que levam seus filhos ao shopping, ao cinema, ao teatro. Então, essa adequação é muito importante, porque a gente vê uma superproteção corretamente dos direitos das mulheres. Mas, neste caso, é o direito dos homens que precisa ser protegido. E, mais que isso, é proteger a criança, que é a essência de tudo o que nos levou a propor esse projeto de lei.